Acaba surgindo algumas outras oportunidades. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde discutimos os principais temas do nosso mercado de investimentos e tentamos projetar algo útil para vocês em termos de visão do que pode acontecer para frente e sempre tentando trazer algum tipo de oportunidade para vocês. Antes de entrarmos no nosso papo específico do que aconteceu, na terça-feira, 18 horas, anota aí, o Júlio vai apresentar uma declaração de imposto de renda de cabo a rabo, vai fazer uma simulação com um exemplo onde o investidor tem tudo o que é tipo de ativo na sua carteira. desde imóveis, ativos financeiros, bolsa, cripto. Então vai ser uma aula passo a passo de como você vai fazer a sua declaração de 2021. Anota aí 18 horas, é gratuito para fazer parte desse evento. Aqui embaixo vai ter um link, clica, se inscreve, você vai ser notificado na terça-feira avisando desse evento. Então, você é nosso convidado para aprender a não errar em ponto algum na sua declaração do IR agora em 2022. Pois muito bem, e o que aconteceu de novo nesta semana? Nada de tão relevante assim que não seja um pouco mais do mesmo. Quando olhamos praticamente todos os indicadores um pouco mais importantes, talvez a notícia mais relevante da semana tenha sido a decisão do Putin de vincular o pagamento, tanto de petróleo quanto de gás, em rublos. Foi uma jogada até, digamos, interessante, de um bom enxadrista, que acabou jogando o rublo para cima, ele praticamente recuperou as perdas desde o início do conflito, é claro que vai suscitar reações, mas num primeiro momento foi uma jogada até interessante. Não afetou de todo o mercado, a gente vai dar uma olhada nos gráficos internacionais, tivemos aí dois dias corretivos, mas nada, nada que pudesse ser algo relevante de mudança de fluxo, e hoje a maioria dos mercados já voltaram a se recuperar. E o Brasil? Bom, o Brasil parece não sentir absolutamente nada, continuamos com o nosso fluxo, já vou colocar aqui o gráfico para que vocês consigam visualizar. Fechamos a semana, marcando nova máxima, inclusive fechamos o pregão na máxima com 121,570, que é um belo patamar, acima já dos 120 mil que tínhamos comentado, e muito próximo do alvo do pivô, aqui já na expansão de 161, de 122, praticamente 123 mil pontos. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês para algo que eu gosto muito, eu já falei várias vezes em outros vídeos, inclusive tem vídeo gravado sobre isso, que é o conceito de simetria. O que é o conceito de simetria? Você simplesmente pega e traça uma linha de meio no gráfico e considera como se estivéssemos diante de um espelho. Para que a gente faz isso? Para dar uma estudada nos movimentos e tentar projetar justamente o espelhamento. E olha aí só que coisa linda que está o gráfico do Ibovespa nesse momento. Então nós temos o eixo central aqui, tivemos o fundo duplo, aquela formação de W, então fica muito claro esse primeiro espelhamento, depois tem o segundo nível, reparem que estamos no mesmo nível novamente, tem um espelhamento muito interessante, e agora já estamos no terceiro nível de espelhamento. O que se faz a partir disso? Tenta, obviamente, se projetar a próxima perna. E olha aonde vai. Projeta exatamente nos 131 mil pontos. Na super expansão de Fibonacci, ela vai a 132 mil, ou seja, muito próximo do movimento de espelhamento. Ah, Bomberga, quer dizer que então a Bolsa vai voltar para o topo histórico, 130 mil, pelo conceito de simetria? Sim. Por tudo que já falamos no comentário da semana passada, do ponto de vista de fluxo? Sim. Ah, vai numa paulada só? Improvável. Bolsa de valores, renda variável, varia. Se isso acontece, o que acaba acontecendo? São movimentos de alta e de baixa. A famosa serpente, então a serpente vai, sobe, desce, sobe e desce. E o que é importante observar? Observar a tendência. Como é que se verifica a tendência? Verifica-se o alinhamento das médias, conceito de topos e fundos ascendentes, e se estamos rompendo áreas de resistência importante, bem como, o que talvez seja o principal fator a se observar, a formação de pivôs que acabam acontecendo nesse vai e vem. E o pivô é um padrão poderosíssimo. Todos esses elementos estão corroborando para a nossa tese. E eu quero mostrar mais um agora para vocês, por que eu continuo acreditando nisso. Saiu esta semana o relatório da Economática. E olha só, lucro das empresas de capital aberto no Brasil cresce em 235% em relação a 2020 e 116% a 2019. Na prática, pessoal, o que significa isso? Significa que já recuperamos praticamente todo o Covid. Deixa eu colocar aqui alguns elementos bem importantes do relatório. Quando a gente começa a estudar detalhadamente o que acontece. Olha só a Vale em relação ao lucro em bilhões. Entregou 121 bilhões de dólares. É uma coisa bizarra. A mais próxima é a Petrobras com 106 bilhões. Então, quando olhamos para trás, olha o lucro da Vale em 2011. 37 bilhões. Olha o da Petrobras em 2019. 40 bilhões. Olha das empresas que não são commodities. Olha os bancos. O Itaú, o mais próximo aqui, com 24 bilhões. E aqui tem um outro negócio que eu queria mostrar para vocês, que é o levantamento da soma de todas as receitas das empresas de capital aberto no Brasil. Então, é como se fosse um DRE. Olha só o que acontece com a receita líquido operacional em 2019. 1 bilhão e setecentos. 2020, 1 bilhão e novecentos. Na verdade, que trilhão, né? 2021, 2. Ou seja, mesmo descontando a inflação, nós temos um grande crescimento do nível de receita por parte das principais companhias. Ou seja, as empresas estão maiores, estão faturando mais, estão lucrando mais. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba somando no quesito de precificação. Aí, vamos voltar aqui. Um outro elemento que soma tudo isso, que eu já falei dele na semana passada, que é a nossa taxa de juros, que cedeu mais um pouco. Veio agora para a mínima daquele... Eu tinha desenhado aqui a cabeça do pivô no gráfico da taxa de juros. A gente baixou dos 12%. Isso aqui ajudou, sem dúvida nenhuma, os cíclicos domésticos, que eu falei na semana passada, nesses setores que iriam se beneficiar. Se vocês olharem o comportamento dos preços nas últimas duas semanas, de varejo, construção, tecnologia, escolas, quem apanhou pra caramba durante todo o segundo semestre, até o início desse ano, tiveram recuperações bastante relevantes. Tem empresas que cresceram 40%, 50%, 60% nas últimas duas semanas. Então, acaba trazendo uma oportunidade também em cima disso, porque começa a se ajustar esse tipo de preço em relação ao ativo. E aí, para completar a festa, deixa eu colocar o gráfico do dólar para vocês, olha o que acontece com o dólar hoje. Perde mais uma região de suporte e já está lá abaixo dos 4,70. Segundo a economista da XP, Caio Megali, só não está em 4,50 ainda, em função do conflito lá na Ucrânia. Porque, se não, pelo fluxo que está vindo para o Brasil, pela condição, principalmente das commodities brasileiras, nível de exportação, nível de fluxo, balança comercial, nós já poderíamos estar na faixa de 4,50. Isso acaba ajudando também na composição inflacionária, que, assim como atrapalhou quando fugiu ao controle, nesse momento, acaba ajudando. Então, quando olhamos para o dólar, tentamos projetar, eu diria que a próxima região é nos 4,60. Então, para onde vai a bolsa? Projeta topo histórico. No mínimo, entre 130 e 131. Para onde vai o dólar? 4,60. Quissá 4,50, segundo o nosso amigo Caio Megali, economista-chefe lá da XP. E aí, como é que está a situação lá nos Estados Unidos? Bom, S&P, conforme eu comentei com vocês, sofreu uma pressãozinha na jogada de xadrez do Putin, mas hoje já acaba tendo uma breve recuperação, ou seja, o impacto não foi tão relevante assim. Bem como a maioria dos indicadores, a Força da Alemanha, o Russell, o índice europeu como um todo, tiveram praticamente o mesmo movimento, e acabou o quê? Buscaram uma leve recuperação, e tudo continua ajudando na nossa tese de continuidade do movimento ascendente. E aí, mostrando para vocês o fluxo, não mudou absolutamente nada, continua entrando. Ele diminuiu um pouquinho no fluxo diário. Deixa eu botar aqui para vocês o fluxo diário. Então, ele está aqui. Mas, ainda positivo, está aqui o gráfico do fluxo diário. E eu queria mostrar um outro indicador interessante, que é a participação dos investidores no volume total negociado. Então, reparem que lá em maio de 2020, os estrangeiros representavam 48% e pessoa física, 24%. Pessoa física estava a mil aqui na Bolsa. Olha o que está representando nesse momento. 54% do volume negociado e a pessoa física, 15%. Aqui é o famoso. O brasileiro acaba esperando o momento certo. Então, muita gente lá no 100 mil acabou se desfazendo das suas posições, cansou, achou que poderia cair mais e saiu da renda variável, ou não entrou mais, ou seja, não tivemos aquela entrada, aquela sequência gigantesca de CPFs que estava entrando na Bolsa. E agora, provavelmente, quando bater em 130 mil novamente, teremos uma nova entrada bastante vigorosa de CPFs. Isso é normal. Normalmente, pela baixa educação para investimentos do brasileiro, muitas vezes acaba não sabendo aquela máxima de comprar na baixa, a vender na alta e acaba entrando na mão trocada. Não foi o que aconteceu nos últimos dois anos, talvez tenha acontecido agora, pontualmente. Depois de muito tempo, estávamos na mão certa, mas nesse momento, a gente está na mão trocada de novo. Então, vamos aguardar. Provavelmente, quando bater em 130 mil pontos, a gente vai voltar a ver o número de CPFs subindo. E dentro da tese que eu apresentei para vocês de um dólar mais baixo, acaba surgindo algumas outras oportunidades. E a gente resolveu fazer um estudo para vocês, principalmente de gestores globais, porque são eles que fazem essas grandes movimentações. Decidem, nós vamos investir mais em emergente, nós vamos investir mais em Brasil, mais em África do Sul, mais em China, mais em Rússia, enfim. O big money, como se diz, é o que faz essa movimentação um pouco maior. E a gente procurou algumas dessas gestoras que têm fundos que alocam posições ou trocam posições no mundo inteiro e que, nesse momento, estariam trazendo recursos para o Brasil. Somados a um dólar que estava R$ 5,90, pode vir a R$ 4,60, R$ 4,50, passa-se a ter uma grande oportunidade de voltar a dolarizar parte do patrimônio. Ficou bom agora para dolarizar, porque esses fundos caíram 15%, 20%, 25%, estão realocando as suas posições em emergentes e, se a nossa tese se completar, nós temos uma oportunidade de ganhar na moeda e ganhar na valorização dos ativos. Então, o que a gente fez? Fez um estudo. Por questões de compliance, eu não posso apresentar para vocês esse estudo aqui agora, mas, quem quiser, vai ter um segundo formulário aqui embaixo, você só clica, preenche o formulário, que alguém da nossa equipe entre em contato com você para apresentar esse estudo e o resultado dessa oportunidade de começar a pensar em trabalhar com algum gestor internacional para surfar, quem sabe, um repique do dólar e até mesmo ativos de países emergentes. Pessoal, o que vocês acham? Escreve aqui embaixo. Concorda que pode voltar para 130, e dólar a 450? Está mais otimista, mais pessimista? Troca ideia aqui. Adoro essa troca com vocês. Respondo a todos. E esse nível de engajamento sempre me deixa muito feliz aqui de toda semana trazer alguma novidade boa para vocês. Então, é isso. Espero que tenham gostado. deem seu like, se inscrevam. Não percam a nossa super live na terça-feira, às 18 horas, onde nós vamos destrinchar o IR para vocês, de cabo a rabo. É uma aula gratuita para vocês. Nosso estudo de fundos internacionais com oportunidade agora é só preencher o formulário. E se quiser se inscrever no canal, é sempre bem-vindo. E desejo a todos um belíssimo final de semana. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho